A Prefeitura de Maringá começou nesta segunda-feira, 23, a vistoria semestral dos veículos de transporte escolar daqui da cidade. A vistoria vai ser feita até o dia 27. Quem está aqui comigo para dar mais informações é a gerente de concessões, Zilda Valério. Zilda, como está sendo feito o agendamento para esses veículos? Os motoristas, os titulares, vêm, protocolam, documentam aqui na CEMOB e nós mesmos que agendamos os horários. Então não é feito de forma online, tem que vir aqui agendar? Presencial, é presencial. Agendamento é nós mesmos que fazemos e a gente comunica a eles o horário do agendamento. E essas vistorias estão sendo feitas nos dois turnos, de manhã e à tarde? Sim, de manhã e à tarde. Devido à pandemia, a gente escalonou os horários para não tumultuar. Está sendo feito escalonado. E o que está sendo vistoriado? Muito se fala sobre segurança, mas tem outros aspectos também a serem conferidos, né? Sim, a gente faz a vistoria veiculária de todos os itens de segurança. Agora, nós também, administrativamente, conferimos a documentação do motorista e o seguro do veículo. E também algo relacionado ao conforto, higiene, já que está falando de transporte escolar? Sim, o veículo tem uma idade mínima, até 17 anos, passou 17, não tem como cadastrar, tem que estar com todo o requisito de higiene e segurança. E no caso de não estar tudo em ordem, como esse motorista deve proceder? Na vistoria, os agentes de trânsito vão verificar se tem algum problema no veículo, daí a gente faz um novo reagendamento para eles estarem retornando. E aí, tem algum prazo para que esse motorista possa resolver o que está fora de ordem? Sim, a gente dá um prazo até 10 dias para eles estarem retornando. Máximo 10 dias, daí a gente reagenda e daí é feita a vistoria. E após a vistoria, se estiver tudo ok, a gente afixa o selo que está vistoriado no painel do veículo. Então, reforçando, a vistoria acontece até o dia 27, é isso? A vistoria normal, mesmo até de 27, o retorno segue na outra semana, não é feito durante essa semana o retorno, só após as vistorias que já estão agendadas.